Deu medo Me deu vontade de pedir Tu vai embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por tanto Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E mandamos nosso mesmo Abraçamos corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu te salvar Pode ser calma Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu não vou te perder Abraçados como alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Eu não vou te perder Eu não vou te perder